Voltamos para responder uma dúvida sobre silagem, que é um método de armazenamento da forragem que serve para alimentar o gado na seca. A Carmen, do Paraná, quer saber se os bovinos aceitam bem a silagem feita com capim capiaçu. Nós fomos buscar a resposta na Embrapa de Campo Grande. Carmen, o capim capiaçu é o mais novo parente de um velho conhecido dos criadores que trabalham com silagem para alimentar seu rebanho, que é o capim napié. E os dois fazem parte de uma mesma categoria, né, doutor Rodrigo? Sim, os capins elefantes. Os capins elefantes são conhecidos pela alta produtividade e pela possibilidade de serem utilizados para alimentação animal, tanto picado no coxo quanto também na forma de silagem. Bom, com isso, Carmen, acho que a sua resposta já está dada, né? É um bom capim para silagem? O capiaçu é um excelente capim porque ele é extremamente produtivo, ele já foi selecionado para ter uma maior produção. A produção dele chega a 100 toneladas por hectare e os animais aceitam muito bem ele, tanto gado de leite, gado de corte, ovinos. A gente só tem que tomar alguns cuidados na hora de elaborar a silagem do capiaçu. O primeiro cuidado a ser observado tem a ver com o ponto de corte do capiaçu, devido à alta umidade desse capim. O capim não pode estar muito úmido, senão a silagem não vai sair boa. Então, para facilitar, a gente olha a altura do capim. Quando o capiaçu está em torno de 3 a 4 metros, ele vai estar com essa umidade em torno de 70 a 75%. Esse é o momento de fazer o corte. Corta e a partir daí? Fazer uma boa picagem, com partículas em torno de 1 a 2 centímetros e depois o processo que a gente sempre recomenda para a silagem. Fazer uma excelente compactação, uma excelente vedação dessa massa para retirar todo o ar desse material e a vedação dessa massa até a sua utilização. Olha, Carmen, e para facilitar a confecção da silagem nas pequenas propriedades, o pessoal tem utilizado muito por aqui esse tipo de armazenamento que cabe quanto de silagem aí dentro? Cabe em torno de 20 a 25 quilos, dependendo do material, o que é suficiente para alimentar de um animal adulto, às vezes até dois bezerros pequenos em um dia. E compensa fazer? Compensa principalmente para os pequenos produtores, que às vezes não conseguem ter um silo maior e mesmo tendo um silo maior evita esse abre e fecha do silo que leva a perda de material pelo contato com o ar. Mas esse tipo de trabalho aqui encarece a silagem? Encarece por conta da necessidade de aquisição da bolsa e também do lacre que faz a vedação, coisa aí de R$ 2,50, R$ 3,00 por silo bolsa. A gente pode abrir? Pode. Essa silagem foi produzida há seis meses atrás, ela tem seis meses de armazenamento. E poderia durar quanto tempo? Até pelo menos mais um ano, se mantiver bem condicionada e sem a entrada de ar no silo bolsa. Abril, tem que servir para os animais? Tem que servir imediatamente para os animais. E ela pode reutilizar esse saco? Ele pode reutilizar se ele tomar o cuidado para não furá-lo, principalmente no momento de fornecer para os animais. E aí ele vai conseguir utilizar para uma nova safra de silagem de capiaçu. O capiaçu é um capim exigente no preparo e adubação do solo para produzir bem. O capim exigente no preparo e adubação do solo para produzir bem.